Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de filosofia, essa aula direcionada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos, então, nessa aula, dar continuidade à reflexão filosófica a respeito do conhecimento. Esse assunto nós já conversamos na aula anterior, abordando o tema, o sujeito e objeto do conhecimento, especialmente tratando da reflexão filosófica de René Descartes, que é o filósofo do período moderno. Beleza? Na aula de hoje, aula número 8, quem estiver com o livro, acompanhe aí a partir da página 28, página 28 e página 29. Nós teremos como tema da nossa aula hoje, sentidos, razão, realidade e experiência. E para refletir, para trazer as suas contribuições filosóficas, temos, então, o filósofo David Hume, que nós discutiremos suas ideias, seus conceitos, a partir dessa aula. Tudo bem? Para a gente aprimorar o nosso conhecimento... Deixa eu colocar a imagem aqui. Vamos lá. Para a gente aprimorar o conhecimento filosófico a respeito de David Hume, nós vamos resgatar, eu vou, nesse momento, fazer uma rápida revisão daquilo que nós falamos na aula anterior, que é a aula número 7 do seu livro, tá? Nós vimos assim, sujeito e objeto do conhecimento dentro do pensamento de René Descartes. E nós chegamos à seguinte conclusão. René Descartes é um filósofo que vai defender uma teoria racionalista, o racionalismo. O que é o racionalismo? É aquela corrente de pensamento que parte do princípio que todo conhecimento, todo conteúdo que nós temos como conhecimento vem da razão e não da experiência, tá? E René Descartes é um forte defensor dessas ideias. E o que Descartes faz? No processo de busca de um conhecimento seguro, Descartes desenvolve o seu método, né? Que é um método cartesiano, que se baseia especialmente no método da dúvida, a dúvida metódica. Então Descartes, no processo de buscar um conhecimento seguro, parte do princípio que existem alguns passos, o primeiro deles é a dúvida, né? Duvidar sempre. Colocar em dúvida tudo aquilo que a gente julga ter como conhecimento verdadeiro das coisas que nos cercam, do mundo que nos cerca, ok? E aí Descartes, nesse processo de construção de um conhecimento na busca, né? De construção de um conhecimento seguro, tenta aplicar na filosofia aquilo que o saber matemático tem. Por quê? Porque a matemática, ela é clara, ela é objetiva, ela não dá dupla interpretação e assim por diante. E esse método cartesiano, na busca de um conhecimento seguro, ficou conhecido como racionalismo, que se opõe à ideia que nós vamos tratar hoje, na nossa aula, como nós vimos no início aí, o pensamento de David Hume, que é um autêntico empirista. E você já sabe, já estudou em anos anteriores, que o empirismo nada mais é do que a experiência. É a corrente de pensamento que parte do princípio de que todo conhecimento que a gente tem na nossa mente, todo o conteúdo do conhecimento da nossa mente, vem da experiência. Que experiência? A experiência que nós realizamos no mundo por meio dos sentidos. Por meio dos cinco sentidos. Tudo bem? Então, o empirismo, experiência. O racionalismo, a razão, como ponte segura do conhecimento. E para aprofundar o nosso conhecimento a respeito do empirismo, vamos usar as ideias e o pensamento de David Hume, que é um autêntico empirista. David Hume, então, para formular o seu raciocínio filosófico, ele chegou à conclusão que, primeiro, devemos dividir ou separar tudo aquilo que percebemos em duas coisas. Que ele vai classificar como impressões e ideias. Ok? As impressões e as ideias. O que são as impressões? São as sensações mais vívidas e fortes que o ser humano experimenta. Ou seja, as impressões são aquelas sensações que eu tenho das coisas que estão diante de mim. Elas são mais fortes, mais presentes para mim. E, segundo David Hume, essas sensações, essas impressões que a gente tem das coisas que nos cercam, estão também divididas em dois tipos. São as impressões de sensação e as de reflexão. Essa ideia de David Hume remonta muito às ideias também de John Locke, filósofo também do pensamento moderno. O que seriam as impressões de sensação? São aquelas impressões com as coisas externas ao indivíduo. Aí tem um exemplo. Cor, som, cheiro e assim por diante. O que seria isso, professor? Significa que nós realizamos experiências com coisas externas a nós. Ok? Coisas vindas de fora do indivíduo. Que são chamadas de impressões de sensação ou impressões externas. Externas por quê? Porque você está fora do sujeito. Tudo bem? Por outro lado, tem outro tipo de impressões. As impressões de reflexão. Que são as impressões internas. Aquilo que está dentro do indivíduo. Que aí aparece como exemplo. Paixões, desejos, emoções, sentimentos e assim por diante. Essas são as impressões internas. Ou seja, aquelas que ocorrem dentro do indivíduo. Tudo bem? Lembrando, essas impressões internas, elas também podem ser motivadas pelas impressões externas ao ser. Tudo bem? Vamos a outra característica daquilo que nós percebemos, segundo David Hume. São as ideias. O que são as ideias? Refere-se às representações mentais. Memórias, imaginação, derivadas das impressões. Ou seja, eu faço a experiência com algo exterior a mim. Essa experiência gera em mim um conhecimento que eu registro na minha mente. David Hume vai chamar de ideias. E eu posso representá-las. Então, segundo David Hume, eu só posso ter ideia das coisas se eu já tive uma impressão sensível da mesma. Tudo bem? Por exemplo, eu peço para você representar na sua mente agora, sei lá, maçã. É possível você fazer a representação de uma maçã na sua mente? Sim. Sim, é possível. Se você já teve a experiência, já teve o contato, já viu, já percebeu por meio dos sentidos esse objeto ou essa coisa, esse ser chamado maçã. Essa coisa. Tudo bem? Então, segundo David Hume, eu só posso representar na minha mente, eu só posso trazer, fazer ideia das coisas se eu tive ou se eu, por acaso, já tiver experimentado ou feito a experiência com isso que eu estou representando. Ok? Então, segundo David Hume, eu tenho as impressões e as ideias. E as impressões podem estar subdivididas em sensação, e reflexão. Essas impressões permitem que eu faça a ideia das coisas. Por quê? Porque são as experiências que eu realizo no dia a dia e isso eu vou guardando na minha mente e eu posso fazer ideia disso aí. Tudo bem? Assim, segundo David Hume, toda ideia é uma representação de alguma impressão. Ou seja, toda ideia que eu faço de alguma coisa é porque antes eu já tive a impressão. Essa representação que eu tenho, essa ideia que eu represento aqui, possui graus diferentes de fidelidade. Ok? Como assim? Vamos lá. Por que graus diferentes de fidelidade? Porque eu posso representar alguma coisa na minha ideia que não necessariamente corresponda ao que é a experiência em si. Por exemplo, eu peço para você representar na sua ideia aí agora a montanha. Representa uma montanha. É possível representar uma montanha? Sim, é possível. Porque você já viu uma montanha. Já teve uma experiência. Agora eu peço para você representar aí, sei lá, ouro. É possível você representar alguma coisa de ouro? É. Por quê? Porque você já viu alguma coisa de ouro. Ou o ouro. Agora eu peço para você representar uma montanha de ouro. Essa representação que você fez da montanha de ouro, segundo David Hume, ela não é fiel à realidade ou à impressão percebida por meio dos sentidos. Por quê? Porque você nunca teve a experiência de observar, perceber por meio dos sentidos na montanha de ouro. Então a sua mente, a sua ideia, juntou dois conceitos anteriores. A ideia de montanha, a ideia de ouro. E fez uma representação. Só que essa representação aí não tem uma fidelidade à experiência de algo concreto que você já fez. Você nunca viu uma montanha de ouro. Tudo bem? Então, a representação que a gente faz das coisas na nossa mente, na nossa ideia, obedece, segundo David Hume, possui aí alguns graus de fidelidade. Então, o que configura David Hume como um autêntico empirista é a ideia de que só posso fazer a representação na minha mente daquilo que eu já fiz a experiência. Se você nunca, segundo ele, alguém que nunca tivesse ou que nunca teve uma impressão visual, uma pessoa que tem deficiência visual desde criança, desde que eu nasceu com essa necessidade, jamais poderia, segundo David Hume, fazer a ideia de cor. Por quê? Porque ele não teve a experiência daquilo que a gente conhece como cor. Isso, portanto, configura David Hume como um autêntico empirista. Tudo bem? Uma outra característica é do pensamento de David Hume, ainda sobre o conhecimento, lembrando que ele é um forte empirista, isso nós já vimos em estudos anteriores, o raciocínio indutivo, que é aquele raciocínio que David Hume vai criticar, é o tipo de raciocínio que sai de proposições, de afirmações particulares para algo geral. Então, segundo David Hume, quando eu tenho essa... quando eu quero chegar a uma conclusão baseada num raciocínio indutivo, isso pode trazer alguns problemas. Por quê? Partindo de percepções repetidas, que nos chegam pelas experiências sensoriais do dia a dia, saltamos para conclusões generalizadas. Isso, segundo David Hume, que elabora um argumento aí, de que a conclusão indutiva, por maior que seja o número das percepções repetidas que eu observo do mesmo fato, por mais que eu observo que o mesmo fato se repete da mesma maneira constantemente, não possui fundamento lógico para me dar uma conclusão válida. Será sempre um salto do raciocínio impulsionado com uma crença por um lado. Isso, David Hume, quer trazer o seguinte raciocínio. Ele critica o raciocínio indutivo, mas isso não quer dizer que ele não acredita no conhecimento, tá ok? Ele é crítico do raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo, como você já estudou em anos anteriores, é aquele raciocínio que parte de afirmações particulares e depois generaliza. Tudo bem? É o tipo de raciocínio assim, eu faço experiência 1, 2, 3, 4, 5, deu resultado X. O raciocínio indutivo me leva a concluir que se eu fizer o sexto experimento, também vai dar o resultado X. Mas David de Mio me diz assim, essa conclusão indutiva aí, essa conclusão do raciocínio indutivo, pode me levar ao erro. Não é porque um fato se repete de diversas vezes do mesmo modo que vai ser sempre assim. Aí tem até um exemplo, não é porque as repetidas percepções de um mesmo fato que ocorrem pode me dar uma conclusão correta. Tipo assim, como aparece aí no seu slide. Cremos que o sol nascerá amanhã. Não é assim? Por exemplo, eu olho todo dia de manhã, sei lá, o sol aparece. Ontem aconteceu isso. Anteontem aconteceu isso. E assim sucessivamente. Os dias anteriores aconteceram. Isso me leva a concluir que amanhã também vai acontecer. Mas segundo David Hume não existe uma razão lógica para isso. Por quê? Porque segundo ele não significa que um fato aconteceu até agora do mesmo modo que amanhã vai se repetir. Então David Hume adota que somente o raciocínio dedutivo especialmente aquele que é aplicado na matemática fundamenta-se por uma lógica racional. Isso significa o quê? Significa que o raciocínio indutivo que sai do particular para o geral para David Hume não tem tanta validade. Em contrapartida ele chega a concluir que o raciocínio dedutivo é que pode dar certas garantias. O que é o raciocínio dedutivo? Se eu for analisar eu posso comparar e dizer que é o oposto do indutivo. O oposto no seguinte sentido o raciocínio dedutivo ele sai de afirmações gerais e chegam a afirmações particulares. Enquanto o indutivo sai do particular para o geral o dedutivo do geral para o particular. E aí não tem erro. E esse raciocínio se fundamenta especialmente a partir de uma lógica racional aplicada na matemática. Uma outra característica para finalizar o raciocínio ou a ideia de David Hume que ao elaborar uma crítica ao raciocínio indutivo David Hume então revela um certo ceticismo teórico. Atenção ceticismo é aquela corrente de pensamento que você estudou lá na filosofia helenística especialmente onde nós falávamos sobre Firo de Hélida que ele defendia a ideia do ceticismo ou seja a ideia do ceticismo é de que nós nunca poderemos alcançar um conhecimento verdadeiro sobre nada. É impossível alcançar um conhecimento verdadeiro. Por isso que quando se fala em David Hume ele apresenta um certo ceticismo teórico. Ceticismo teórico em relação ao quê? Em relação ao raciocínio indutivo que nós acabamos de falar aqui e aí David Hume deixa a seguinte questão afinal é ou não possível partirmos de experiências particulares para chegarmos a conclusões gerais representadas por leis científicas ou seja a ciência aqui vem até uma crítica a ciência ela vai basear-se especialmente no saber e no raciocínio indutivo por quê? Porque a ciência vai fazer diversas experiências e depois ela com base nessas experiências particulares vai analisar o resultado e depois generaliza o seu resultado então David Hume diz assim o saber científico que às vezes critica o saber de senso comum do hábito da crença o saber científico para ele também segundo David Hume o saber científico também é baseado em hábitos e crenças por que hábitos? porque o saber científico faz experiências ok? faz experiências um, dois, três, quatro cinco inúmeras faz cinco experiências e dá o mesmo resultado então a ciência vai pega esse resultado e generaliza então por que a ciência generaliza? porque ela observa e afirma assim ora se deu sempre até agora se deu até agora o mesmo resultado nas experiências anteriores significa que qualquer outra que eu fizer futuramente vai dar o mesmo resultado mas esse saber segundo David Hume merece a crítica porque não tem lógica não é porque o resultado deu até agora da mesma maneira que amanhã vai dar o mesmo resultado isso configura então o ceticismo teórico de David Hume e uma crítica um pensamento crítico especialmente aquilo que o raciocínio indutivo traz para o saber filosófico e também para o saber do dia a dia que a gente vai sustentando na nossa vida isso significa então que para David Hume o cientista deve apresentar suas teses como probabilidade e nunca como certeza irreputável ou seja eu fiz diversos experimentos anteriores deu resultado X é provável que o próximo experimento que eu faça ou que eu vier a fazer dê resultado X a ciência então para David Hume nunca poderia dar respostas ou certezas irreputáveis indubitáveis ou inquestionáveis tal atitude epistemológica entendida como convívio social tornaria os homens mais tolerantes democráticos e abertos ou seja uma vez que eu adoto o comportamento de que a probabilidade de novos resultados isso permite que outros conhecimentos outras ciências possam contribuir outros tipos de saberes também possam contribuir com o meu processo de construção do conhecimento tudo bem então nós vimos nessa aula e também na aula anterior duas formas de conhecimento do pensamento moderno de um lado o racionalismo do outro lado o empirismo o racionalismo marcado pelas ideias e o pensamento de René Descartes e agora nessa aula nós vimos aí o empirismo baseado-se baseado na filosofia e nos pensamentos de David Hume que apresenta para nós que todo o conhecimento que a gente tem do mundo vem da experiência das impressões que a gente tem a gente pode fazer as ideias e as impressões estão divididas em sensação e reflexão tudo bem? pessoal para encerrar a nossa aula eu gostaria que você assim como nós já fizemos combinados em aulas anteriores em sala de aula nós combinamos isso ao final de cada aula você está convidado fica responsável para fazer os exercícios da aula trabalhada então você pegue seu livro página 29 e página 30 faça os exercícios dessa aula e eu gostaria que você tivesse um pouquinho mais de atenção e desse um pouquinho mais ficasse um pouquinho focasse um pouquinho mais no exercício número 5 tá? que é um exercício discursivo que vai te auxiliar muito na produção de texto beleza? a gente se encontra na próxima aula um forte abraço bons estudos força energia até lá tchau